Olá, amigos tricolores! Sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui no meu canal. Eu sou o Eduardo De Vids e esse é o Tricolor Desiludido. Antes da gente iniciar nosso bate-papo de hoje, eu vou tratar especificamente da batalha contra o Tigre da próxima quinta-feira, 9 horas da noite. O jogo vai ser na Argentina. Gostaria de pedir para vocês, encarecidamente, se inscreverem no canal, curtirem esse vídeo e ativem o sininho também para receberem mais notificações a respeito de vídeos que eu estou postando semanalmente. Agora com a volta dos campeonatos, eu vou sempre fazer um pós-jogo do São Paulo, mostrar ali a minha opinião, criticar o elenco ou não. Pelo jeito que andam as coisas, eu vou criticar bastante. Mas vai ter sempre ali um bate-bola, então, aqui no meu canal, depois dos Jogos de São Paulo. Também se liguem ali nos shorts. Eu posto aí, em média, uns 3, 4 por semana. Assuntos bem aleatórios, algumas curiosidades, né? Por exemplo, ontem eu citei do 1º de abril, um jogo que o São Paulo supostamente teria disputado em 1951, mas que na verdade foi uma baita de uma armação, foi um radialista ali da Rádio Pan-Americana, na antiga Rádio Jovem Pan, que narrou um jogo em que o São Paulo perdeu para o Milan de 8x1. Ele se deu ao trabalho de fazer isso, né? De narrar um jogo fake. Mas, enfim, voltando para o assunto, então, aqui, que é o que interessa, o jogo contra o Tigre. O que esperar, né? Antes de eu falar o que eu espero do jogo, eu vou tratar um pouquinho, então, de como está sendo esses dias aí, sem jogos, né? Do São Paulo. O último jogo que disputou foi dia 13, um empate em 0x0 com o Água Santa. São Paulo, semana passada, fez um amistoso com o Curitiba. Placar de 4x3. Parece que no primeiro tempo perdeu de 2x1. No segundo tempo, com um time mais próximo do titular. Não imagino qual seja esse próximo do titular, né? Porque cada hora muda o time de São Paulo. São Paulo venceu por 3x1. E o Marcos Paulo fez gol, né? Ao que tudo indica aí, talvez, superado esse atrito com o Rogério Senna. Vamos aguardar, né? E aí, piada, né? Ontem o São Paulo fez um amistoso com o Joséense, poderoso Joséense, da 4ª Divisão do Futebol Paulista. Poxa, é brincadeira, né? O São Paulo tendo que se preparar para torneios, o Campeonato Brasileiro é um torneio fortíssimo, né? Uma Copa do Brasil, que nas fases iniciais não é tão forte assim, mas o elenco que a gente tem vai ser madureza passado o Ituano, né? A Sul-Americana, então, nem se fala. A gente está igualado por baixo ali, mas... O São Paulo enfrentar um time da 4ª Divisão, gente, o que vai acrescentar? Aí ganha de 11x0. Mas não fez mais do que obrigação. Poxa, né? Poxa, né? E aí parece que o Marcos Paulo também fez gol de novo, né? Então, parece que o Rogério está utilizando sim o Marcos Paulo. Agora vamos aguardar, né? Como que vai ser durante o jogo, né? Se na prática mesmo ele vai colocar o... Entrar na escalação, eu já acho pouco provável, né? Mas no segundo tempo aí, não sei, vamos ver, né? Se colocar depois dos 40 de segundo tempo, você pode ter certeza, galera. Não foi superado, o Rogério está com birra, e esse cara pode arrumar outros ares para mostrar o futebol dele. São Paulo, então, não está com força máxima, né? Tem vários jogadores no departamento médico. Ao que tudo indica, o Rafinha vai voltar. E o Caleri também. Pedrinho e Michel Araújo, o novo reforço, uruguaio, eles foram inscritos. Pedrinho ainda naquele imboglio, né? Vai jogar, não vai. Está afastado, não está. Por conta daquela confusão, né? Que ele teve ali com o seu ex-namorado e tudo mais. Girou um boleto de ocorrência. Então, ainda é uma incógnita saber se o São Paulo vai chamar ele para o jogo ou não, né? É inscrito ele está. E o Michel Araújo, ao que tudo indica, ele vai estar relacionado para o jogo, né? O São Paulo até acelerou essa contratação justamente para isso. Para contar com ele ali no banco de reservas, pelo menos, né? Nesse jogo contra o Tigre. Com relação ao Tigre, eu andei pesquisando um pouco, né? Os últimos resultados do Tigre não são bons, assim. Tudo bem que ele venceu ontem no Campeonato Argentino, pelo placar de 2x1 contra o Lanús. Mas, anteriormente, ele perdeu fora de casa para o Arsenal de Sarandi, um time pequeno, né? Na Argentina. O Córdoba, Santiago também, ele perdeu pelo mesmo placar, 2x0, os dois jogos. Perdeu dentro de casa, no dia 5 do 3, para o Argentinos Júnior. E, contra o Belgrano, ele venceu pelo placar de 1x0. Venceu fora de casa, né? Então, nos últimos cinco jogos aí, basicamente foi isso. Duas derrotas e três vitórias, mas todos os adversários que ele enfrentou, adversários inexpressivos. O Tigre, que está em 17º da tabela do Campeonato Argentino, basicamente ali na metade da tabela, né? Levando em consideração que o Campeonato Argentino tem 28 times. Então, digamos que o Tigre faz uma campanha aí de médio para regular, né? Não está bem no Campeonato Argentino. Como eu já havia dito também, anteriormente, no outro vídeo, a única novidade, vamos assim dizer, no grande destaque do time, é o italiano Matheus Rettegui. Na verdade, o argentino, né? Naturalizado italiano. É o homem gol deles. E, ao que tudo indica, aí vai ser uma briga nivelada por baixo na próxima quinta-feira, né? São Paulo, que também não vem bem, até então, quando estava jogando, né? Porque já faz aí praticamente 20 dias que não joga, até a data do jogo, né? Vai fazer isso. Aliás, vai fazer até, é, de 20 dias, uns 23 dias, mais ou menos, né? Até a data do jogo. Quase um mês, então, sem partidas. São Paulo, com aquelas dificuldades, como sempre, né? Vamos ver o que o Rogério, ele vai preparar. Eu espero que ele mexa substancialmente nesse time, porque o time que estava vindo jogando até então, não estava dando conta do recado. Os principais desafios que a gente teve no Paulista, a gente não ganhou. Então, só com relação ao Palmeiras, dá para falar que, ah, né? A gente não perdeu do Palmeiras, empatou 0x0, né? Foi um jogo de comecinho de campeonato. Todo mundo ainda, vamos dizer assim, se aquecendo, né? Na competição. E eu assisti o jogo, segundo tempo, o Abel Ferreira tirou vários jogadores do Palmeiras, colocou aqueles perebas que tem no banco ali, Breno Lopes. Enfim, não me lembro mais, mas o banco do Palmeiras hoje não é um banco bom, na minha opinião, mas isso é uma outra história. Outros resultados aí, São Paulo perdeu para o Corinthians, perdeu para o Red Bull Bragantino, perdeu para o São Bernardo, que era o grande destaque desse campeonato. Então, assim, as provas de fogo que ele teve no Paulista, com exceção do Palmeiras, né? Repito, era um joguinho lá do começo do campeonato, ninguém queria muita coisa. São Paulo entregou a rapadura. Não jogou bem, não venceu, evidentemente, né? Então, assim, eu não tenho muita fé para esse jogo de quinta-feira, muito embora o Tigre seja um time mediano, de mediano para ruim, né? Ela está jogando fora de casa, não sei, não estou muito convicto que a gente vai sair ali com um bom resultado. Sobre a escalação, eu vou, já meio que para encerrar aqui o vídeo, eu vou deixar a minha escalação para vocês, como eu montaria o São Paulo. Eu tenho dúvida se seria no 4-4-2 ou no 3-5-2, mas eu optaria pela primeira forma, 4-4-2. O Rafael, no gol, o Rafinha, de lateral direito, Beraldo, na zaga, junto com o Arboleda, Patrick, lateral esquerdo, aquele do sub-20, Lua, o Rodrigo Nestor, o Alisson, porque não tem outro, né? Tem que ser ele mesmo. O Wellington Rato, também não dá para dizer muita coisa, né? Um ataque um pouco mais veloz, com o Juan e o Luciano. Esse seria o meu São Paulo ideal. Ah, mas, não sei, de repente esse time do São Paulo não vira, sei lá, se de repente a gente tem time para ir para lá, para ganhar do Tigre. Não dá para dizer, né? Que nem a gente estava falando agora há pouco, São Paulo não demonstrou ser um time que surpreende, que vai chegar lá e vai fazer resultado fora de casa, né? Então, talvez aí pensar em uma alternativa, um 3-5-2. Basicamente essa mesma escalação que eu falei para vocês, só tiraria ali o Juan, então, e colocaria o Alan Franco na zaga. Alan Franco que deu umas bobeadas no Campeonato Paulista, mas, sei lá, não tem outro. Teria que ser ele mesmo. Então, falando no 4-4-2, essa seria a minha escalação ideal de São Paulo. Com certeza não vai ser, talvez uns 4 ou 5 jogadores daí, o Rogério não vai colocar, o Luciano Lataque, o Rogério não vai colocar, o Juan de titular ele também não vai colocar, o Alisson do titular também acredito que não, o Patrick, lateral esquerdo, ele não põe confiança no menino, também acho que ele não vai iniciar com ele. O Rafinha, tenho dúvidas, né? Ficou bastante tempo fora, mas talvez pela experiência aí eu colocaria o Rafinha. Bom, vamos aguardar então, pessoal. Na quinta-feira, então, eu vou estar fazendo o pós-jogo, vou trazer aí os meus palpites, minhas cornetadas, espero vocês então. Tenham uma grande semana, peço encarecidamente mais uma vez, curtam o vídeo, se inscrevam no canal, Grande noite, então. Um abraço.